Joga a mão pra cima, só quem tá solteiro Mãozinha pra cima Mãozinha pra cima Tchá, 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 tchá Ô, tá vizinha Acertei de novo No mexe, mexe, vai Que tá gostoso Pra festa, pra casa Pro lado e vai pro outro, vai No mexe, mexe Cabeuzinho Negada massa, a nova sensação Decorou essa galera, que o tesouro parirão E vem com nós, se taxa, vou bater mais sucesso Joga o jeito, olha tudo Chama a galera, no meio do salão Quero ver todo mundo testado, pode ir dançar Chama a galera, quem tá solteiro, quem tá feliz aí Vai No mexe, mexe, vai Que tá gostoso Pra frente, pra trás, pra um lado e vai pro outro Vai No mexe, mexe, vai Que tá gostoso Bora Vai No mexe, mexe Que tá gostoso Pra frente, pra trás Pra um lado e vai pro outro No mexe, mexe, vai Que tá gostoso Pra um lado e vai pro outro No mexe, mexe, vai No mexe, mexe, vai Que tá bonito Tá bonito Pro lado e vai pro outro Vai Cagada massa, a nova sensação Decorou essa galera, que o tesouro parirão Vai E vem com nós, se taxa, vou bater mais sucesso Do bacana, sua música pode Chama pra galera No meio do salão Quero ver todo mundo gostar Pro gole nação Chama a galera No meio do salão Pra tardezinha, tardezinha, tardezinha Vai No mexe, mexe Cadê o Bruno Pires? Bora No mexe, mexe, vai Que tá gostoso Pra frente, pra trás, pro lado e vai pro outro Vai No mexe, mexe Pra frente, pra trás Pra frente, pra trás Pra frente, pro lado e vai pro outro Vai Vem salindo pra Nenão aí Pra minha mano Pra Maricê da Show Viva do Achor Tiago E aí, Zé Will Meu parceiro Valdir Acessórios Olha o swing, acertei de novo Olha o swing, acertei de novo Em cima do paredão, ela mostra seu poder Quando ela desce no chão, o mundo para pra ver Só bebe absurdo, tequila e hoje vá E é a chefa, ela é a chefa, ela é a chefa É causadora de imbexar Ela é a chefa, ela é a chefa Em cima do paredão, ela mostra seu poder Quando ela desce no chão, o mundo para pra ver Só bebe absurdo, tequila e hoje vá Tem que respeitar, tem que respeitar Aí Mário, vai! Ela é a chefa, ela é a chefa Ela é a chefa, a causadora de imbexar Ela é a chefa, ela é a chefa Ela é a chefa, ela é a chefa Ela é a chefa, a causadora de imbexar Ela é a chefa, e é a chefa Ela é a chefa, eu sou o chefelé Jornalho, Multimarca, Azulão e a Jéssica E aí Bruno! Ótica exclusiva Bora mais gol! O Sazar de Pura de Pobal Cadê o Adigo? Só cadê o Intinho? Só cadê o Arroz? Cadê o Batero? Equipe Badalados! Equipe J saindo no meio de fuga! Afró de ouro e a chefa Sucesso! Olha o swing! Vai! Vai! Duas medidas! Vai! Vai, Mariana, piscinense! Sexta-feira já chegou Sempre que tudo acontece Aperta o play novinha Partiu é filho Vai, vai, vai! O whisky e tequila Isso tudo vai rolar E a da madrugada Ela vai, vai, vai! É nada mole pra você Vai, vai! Eu quero ver o pulpo tremer 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 E partiu a mão na parede Eu quero ver o pulpo tremer Vai, vai! No paredão das novinhas eu quero ver E sexta-feira já chegou E sei que tudo acontece Aperto o play novinha O cartil é Você faz que eu gosto, vai O whisky e tequila isso tudo vai rolar E a da madrugada ela quer tomudo Vai, vai, ela dá mole pra você Vai, vai, eu quero ver o bumbo tremer Tremer, tremer Opa, te amou na parede, eu quero Que, 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 que Te amou na parede, eu quero ver o bumbo tremer Vai, te, que, 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 que Opa, te amou na parede, eu quero ver o bumbo tremer Vai, que, 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 que Paredão das novinhas eu quero ver Acertei de novo Duas medidas Vai, te amou na parede, eu quero ver o bumbo tremer Vá, te amou na parede, eu quero ver o bumbo tremer Vai, que, 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 que Que, 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 que Vai Cé forró bacana A Santinha perdeu o juiz Tomou uma java, coloca Meu parceiro GG da mídia A Santinha perdeu o juiz GG da mídia Não meve, não perigo Cé beijando, vai Com a garrafa de risco a Santinha Com a garrafa de bebida a Santinha Se acabou a bebida Abastece o copo que ela desce, desce, desce Vem, Mariana Abastece o copo que ela desce, desce, desce Desce, desce, desce Desce, desce, desce Abastece o copo que ela desce Vala, Bruno, vala, Bruno Bruno, governador Governadorzinho Hoje todo governadorzinho, né? GG, vai Vai A Santinha perdeu o juiz Tomou uma java, coloca Quando bebe é o perigo Quando bebe é o perigo Cé beijando de boca em boca A Santinha perdeu o juiz Tomou uma java, coloca Quando bebe é o perigo Cé beijando de boca em lá Com a garrafa de risco a Santinha Com a garrafa de risco a Santinha Se acabou a bebida Com a garrafa de risco é santinha Com a garrafa de risco é santinha Se acabou a bebida Abastece o copo que ela Equipe Bacanagem, Leandro da Dança Bacana Abastece o copo que ela Desce, desce, desce Vai Bacanagem Abastece Do tempo do golfinho Desce, desce, desce Apolinário Cadê meu quadriciclo, Apolinário? Cadê meu quadriciclo, Apolinário? Olha o surinho Vai, vai Gaixa, sagrada, queijo mas que é exclusiva Já tá no último regaço E eu vou hipnotizar E você o que eu quero fazer E eu vou hipnotizar E você o que eu quero Hipnotizada novinha vira o sininho E quando eu mandar, e assim bem devagarinho E não pare não, olha lá o para-papá E todo mundo, e a docinha, docinha, vai É no passinho do Peter Pan É no passinho do Peter Pan É no passinho do Peter Pan Meu parceiro é bom de acessórios O prazer de dirigir bem equipado E aí, Felipe Alana Supermercado, rede de compras, campeão grande E eu vou hipnotizar E você o que eu quero fazer Galá de Souza, dia 14, tô chegando aí, hein? Dia 14, tô chegando aí, hein? E eu vou hipnotizar novinha vira o sininho E quando eu mandar, e assim bem devagarinho E não pare não, olha lá o para-papá Tiago Gil, cadê o Ramonzinho, camarada? Vai! Pá, 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 pá Pá, 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 pá É no passinho do Peter Pan Pá, 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 pá E aí, filhinho? Pá, 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 pá É no passinho do Peter Pan Pá, 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 pá Pá, 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 pá É no passinho do Peter Pan Pá, 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 pá Pá, 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 pá Para vira aí o Sol, sou a folia, dia 13, tô lá Sol, sou a folia, meu amigo, a nova edição Meu parceiro Amaru E aí, André A Meu amigo Sergi, da Bahia da Traição Cachaça caranguejo Vou sair pra beber Hoje eu não tô legal Bateria acabando A minha vida social Se quiser me encontrar Tô no mesmo passinho Na avenida principal Sentado na peçazinho Me inspirando Saudade saindo pro peito Com alguém vindo já na cadeira Pra me consolar Mas tá demorando Já tô na sétima dose Pedindo a oitava sem giro Pra ver se arranco Um texto de você E o que? E a partir de você que sobra E vai me acompanhar Vou deixar o corpo na cabeça que eu sei Pra nós que eu tomar Acabou com o beijo Pode demorar mais E a partir de você que sobra E vai me acompanhar Vou deixar o corpo na cabeça que eu sei Pra nós que eu tomar Acabou com o beijo Pode demorar mais Ainda deixe de tomar Repertório novo Forró bacana Cachaça Caranguejo Basque exclusiva JL Multimarcas Vai Vou sair pra beber Hoje eu não tô legal Bateria acabando A minha vida social Se quiser me encontrar Tô no mesmo passinho Na avenida Sentado na mesa Sozinho esperando A saudade saindo do peito O alfabeto já na cadeira Pra mim consola Mas tá demorando Já tô na sétima dose Pedindo a oitava sem giro Pra ver se arranco Um texto de você E a partir de você que sobra E vai me acompanhar Vou deixar o corpo na cabeça que eu sei Pra nós que eu tomar Acabou com o beijo Pode demorar mais E a partir de você que sobra E vai me acompanhar Vou deixar o corpo na cabeça que eu sei Pra nós que eu tomar Cada boca que eu vejo Pode demorar mais Ainda deixe de tomar Porró bacana aqui no Tardizinha Tiago do Gênero E aí, Maicon Moças da arte pura Bora, minha banda Cadê a mulherada solteira aí? Ei, aqui, ó Equipe bagalados Equipe de ensaio No meio de fuga Os bacanas de marido Vida um fulgão Falando vários peques Só não motivo Falando escutando Felipe Red Do jeito que ela bebe Eu tô marreto demais Eu disse várias nadinhas No contadinho do pai 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 Eu faço ela sentir prazer E a linguada que se encontra O mal se tento deixar E o que, e o que? Eu disse várias nadinhas No contadinho do pai 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 Eu dei um laço e nela Olha a imagem Que a imagem Eu disse várias nadinhas No contadinho do pai 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 Janel, Multimarca, Azuléu e a Jéssica Vasco é exclusiva Açúcar e arroz, todo bom Adilson tá aí Cadê o vizinho, Adilson? Vidro, fufuê, rodado, vários vex Só no último volume, esgotado, Filipe, Rés Do jeito caramelo Paz, festinho do Artuzinho Jafino, Marcarim Se várias anadinhas no canto Várias anadinhas no canto Várias anadinhas no canto Várias anadinhas no canto Faz ela sentir prazer Na linguada que você tem que olhar Fazer tempo, deixar com gostinho Eu disse várias anadinhas Várias anadinhas no canto Várias anadinhas no canto Várias anadinhas no canto Eu dei um gosto de bela, ó, tia, hoje tá querendo Eu disse várias anadinhas Hai Rapaz, eu conheci um amigo seu lá em Cachazeiras As anadinhas no canto school Várias anadinhas no canto Várias anadinhas no canto EvangelARI É equipe bacanagem Meu amigo Daí, André da Tarsa Bacana Para a pressão, para a pressão E aí, Rodolfo..." Tardinha Vai Pra Me libera, nega, não deixa eu te amar Me libera, nega, não confia, vou te sentir Me libera, nega, vem pro Holocu Eu vou tirar o peixe, eu te posso tirar Meu parceiro Felipe Holanda Supermercado, rede de cobras, em Campina Grande Seu ferrão bacana E aí, Ramonzinho, camarada Poxa, eu sou do Oeste, Campina Grande Olha lá, vou mudar meu status, vou botar namorando Fala pro mundo inteiro, sem vergonha, que eu te amo Vou mudar meu status, vou botar namorando Fala pro mundo inteiro, sem vergonha Me libera, nega, me libera, nega Vou me liberar, nega Não lhe dê Te dar um beijo e você, me libera, nega Não deixa eu te amar Me libera, nega Eu te senti Me libera, nega Vou vim pro Holocu E depois vou te dar um beijo e depois vou te dar mais um Por mais um, por mais um Eu vou te dar um beijo e depois vou te dar mais um Forró bacana Meu parceiro é de um produto naturais É a equipe modelado Pra Flavio, fazendo a festa Olha lá, vou mudar meu status, vou botar namorando Fala pro mundo inteiro, sem vergonha, que eu te amo Vou mudar meu status, vou botar namorando Fala pro mundo inteiro, sem vergonha Me libera, nega Não deixa eu te amar Me libera, nega Não lhe dê Vou te sentir Me libera, nega Vou vim pro Holocu E depois vou te dar um beijo e depois vou te dar mais um Por mais um, por mais um Eu vou te dar um beijo e depois vou te dar mais um O mais um, o mais um Pronto, vou te dar um beijo e depois vou te dar mais um Solinho do verão Alô minha galera, eu quero o geral pirar Vai, 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 vai Vou cair nesse passinho do verão que eu vou A mulher tá fazendo quando eu matar Se liga aí, vai começar Atenção que eu vou te E dá uma empinadinha, desce, descendo E tá reboladinha, sobe, subindo, subindo E dá uma empinadinha, desce, descendo E dá reboladinha, sobe, subindo, subindo E dá uma empinadinha, desce, descendo E dá reboladinha, sobe, subindo, subindo Eu quero a mulher atrás E dá uma empinadinha, desce, descendo E dá uma empinadinha, desce, descendo E dá reboladinha, sobe, subindonde E dá uma empinadinha, desce, descendo E dá uma empinadinha, desce, descendo Me dá uma empinadinha dessa Pega o violão, um papo, uma cerveja, um whisky e um cigarro E aí, Lucas, o que é? Tô tudo dentro do carro Não sei por que me ligou com saudade Eu não fiquei com ninguém Quebrei a cara Mais uma vez eu tomei pó e escova Cidadinha vai cantar com a gente Cantar, Dardezinha! Se eu tô aqui jogado Por acreditar E agora fala que droga de amor eu sempre sentia Ontem eu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o passado pra você Cadê o gostinho aqui? Pega o violão, um papo, uma cerveja, um whisky e um cigarro Bora, Pedro Ivo Bora, Pedro Ivo Bora, tu barulho, Pedro Ivo E aí, Sandra Você é o quê? Me ligou com saudade Querendo rodar Eu não fiquei com ninguém Mais uma vez eu tomei pó e escova Mais uma vez o meu coração deu feteiro E a culpa é sua Se eu tô aqui jogado no meio da rua E mesmo Eu tomei você por acreditar E aí, olha Vida com a chá, Tiago Nesse dia Ontem eu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o passado pra você Pararará, pararará Se forró bacana, me dá de sim Charli Bay Solteiro não leva chimbra Pode ficar com quem disser que é o neném E o quê? Pode ficar com quem disser que é o neném Que tu existe Tô nem aí A culpa da mioche tá aqui Isso é forró bacana Cachaça, caranguejo, lula, bacana Vim, era ouvir falar que você já tava brotando por aí E toda noite tá pra gostar Tá terminado sem você Tá terminado sem você Já tá aí pra perto E não tem respeito Eu sei que a sua ainda Sama te atira onda Que dá um cima e outro por baixo Querendo botar em mim Atenção, todo mundo Joga a mão pra cima E cada um tá de si Tô nem aí Pode ficar com quem disser que é o neném Que tu existe Tô nem aí Solteiro não leva Pode ficar com quem quiser Cadê a mulher? Cadê a mulher? Cachazeiras Cadê? 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 Cadê a melhor cachaça no Brasil? Cadê? 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 Fica com quem disser, vai Tô nem aí, solteiro, não leva Fica com quem disser, que eu nem levo Que tu assim, vai Tô nem aí, solteiro, não leva Fica Mas você deixou isso aí, homem, vim da boa Ela, Marzinho Vai Tô nem aí, solteiro, não leva Tiago Dogeiro, gerindo a cristal Tiago Dogeiro, meu parceiro Bruno Governadorzinho, filho do governador Meu parceiro, doutor Emanuel Cachaça, caranguejo E aí, Lula, Macaíba A melhor cachaça do Brasil Eu vou comprar um milho Tô pra medir a safadeza Eu vou levar para o pó Will, peça Dogei Vai 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 E safadeza Vem E safadeza Leve o doce Balança E safadeza Leve o Faz um E o doce Tudo de uma só vez E safa O ano mais safado do Brasil Daqui Vai Bote a mão na cabeça E desce embaixo Vai E aí, Tiago Dogeiro Olha só isso aqui, Tiago Bote a mão na cabeça Cadê o pai? Ali é, o pai ali é Bote a mão na cabeça E desce embaixo Embaixo Vai, tira a camisa, tira a camisa Tira a camisa, vai, vai, vai Tira, tira, tira a camisa, vai Vai E aí, Tiago Dogeiro Para Vai Bora, bora, bora Eu vou comprar o prédio Vou pra medir Vou levar para o farra E safadeza E safadeza Leve o Doce E safadeza Dá um gostinho, CD E safadeza Leve o Vai, 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 vai Bote a mão na cabeça E desce embaixo Vai Vai Bote a mão na cabeça Segura a narizinha Vai Bote a mão na cabeça Aí dança, viu? Bote a mão na cabeça E desce embaixo Embaixo Bote a mão na cabeça Bote a mão na cabeça Meu parceiro é Tinho Produtos da trás Cara de saber Isso é forró bacana E aí, filha e balada Supermercado, rede de compras Galada de Campina Grande Lança o swing Lança o ringue no bacana Vai 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 Vezinha Vezinha Cantar Com a gente Deixa Deixa mesmo De ser importante E vai Enxergar o jeito Noutra hora É Equipe Badalados Força da Xipura Meu compadre Maicon Acho que é exclusivo do Bruno Açúcar e arroz Urbano A Chico Sando aí É Já tá ficando chato Dois Aí já sabe Sabe coisa Procara que eu já tô Me preparando Enquanto você tá indo Eu tô voltando Em todo esse caminho Você me corre O governador Sinta aqui Fala Bruno Vai Vai E deixa Deixa mesmo De ser importante E vai deixar o jeito Noutra hora Fala Marzinho É que se deixa Deixa mesmo De ser importante E vai deixar o jeito Noutra hora Quando eu tentar jogar Eu já vou E vai deixar o jeito Se arrepender Seguida E as bacanete E deixa Deixa mesmo De ser importante E vai deixar o jeito Noutra hora Tá contando esse amor Vai É que se deixa Calante Fica bebelo, fica bebelo Fica bebelo, pode tentar jogar esse amor E aí, Xangue? Bora aí, Xangue Igor Xangue Como é que dança, dança? Fala, Maquinho Fala, morado, Maquinho Vira, copo Vai, minha banda Bora! Vai! Vai! É que o sol bacana! Os bacana de Marinho Caça a farra, Júlio Pinaga Vai! Eu desculpe, do mar do sábado Todo mundo tá falando aqui Vem, olha aí Vai, Caça, olha aí Tem que ir, olha aí Vai, Caça, olha aí Vai! Meu parede Já tem a bíblia Não tem que ir, assim Só uma selecionada Não é só o que existe Lá até o próximo ano em queda Eu desculpe, do mar do sábado Que vai rolar uma parrada Chega do meu Eu passei o Luan bem mais Sei Luan Eu desculpe, do mar do sábado Fim de semana chegou Que vai rolar uma parrada Chega do meu Fim de semana chegou Chave bem Chave paredão Vamos cantar! Ah, quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa Mais aumenta a graça em ti Estourou Tiago Tá rico Sai sem eu dizer Tem mais o que eu te mostro Quando eu gosto de você Portuga Deporação, dispara Trapeça Me encaixa E o Dardizinha E o Dardizinha Vai cantar com a gente Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver Quanto mais o tempo passa A filha do Mário Sério 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 Sai sem eu dizer Tem mais o que? Abrazinho De você Meu coração dispara Tropeça Tropeça Me encaixa E o Dardizinha E o Dardizinha Vai cantar com a gente Aí! Eu amei te ver Eu amei te ver E eu amei te ver Vai cantar hoje, José Vai cantar hoje, José Vai, vai Vai! Eu amei te ver 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 E atenção Atenção Mulherada, cantar pro ex Atenção Os homens cantam pra ex E um, dois, vai! E fale aqui com a minha mão Que hoje eu tô sem paciência E não quero discussão E fale aqui com a minha mão Que hoje eu tô sem paciência E não quero discussão Cê forró bacana aqui no Dardizinha Ô Dardizinha! Para o Wilson Para o Rodolfo Eu bebi E aí, Zé Wil Zé Wil E a minha moda Deu custe Se duvidar Só pra você parar E vestir Maranadã Bacanagem, é isso é bacana Eu tô Você não fala, né, Zé Dan? Você não fala, né, eu tô lá Amigo Jefa, seu nome é Cardinho Vai espetindo o Arturzinho Com a vida grande Vai, se quiser Joga a mão pra cima Tá Dizinha, tá Dizinha E canta E fale Vai, vai! E fale aqui com a minha mão Que hoje eu tô sem paciência Vai, vai! E fale aqui com a minha mão E fale aqui com a minha mão Que hoje eu tô E não quero discussão Se forró bacana Que eu tô Tardizinha Rodrigo bacana Wellington bacana Que eu te ensino mesmo Eu vou pedir pro Garçom Vai! O ACD do César Eu tô mandando agora O táxi E aí, Maiara Você tá show? Vai! Forró bacana Fala aí, Gostanha Ali estou No mesmo lugar sempre Tô rápido Mas é pra não lembrar da gente Mas só sai da minha E as lembranças da gente Fazendo amor Canta da Dizinha Aumentar o sonho Vai! 4 CD Eu tô mandando agora Com táxi de buscar Táxi de buscar Táxi de buscar Táxi de buscar E as lembranças da Dizinha E as lembranças da gente Fazendo amor Tardizinha Canta aí Canta aí Eu vou pedir pro Garçom E o quê? Pra do CD Do César Eu tô mandando agora As bloqueadas Eu vou pedir pro Garçom Vai! Aumentar o sonho Pra CD Do César Eu tô mandando agora O táxi de buscar O que eu tô mandando agora César O da Sanfona Vasco Exclusiva JN Mutimba, Casuleu e a Jéssica Meu parceiro Flavio Filho De Sapé Fazenda Félix Equipe Badalados Eu Tinha Produtos Naturais 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 Obrigado.